Dentro do mercado, uma das nossas maiores potencialidades é fazer treinamento de líderes. Por quê? Porque ninguém quer gastar com posições que não são estratégicas. E aí o que acontece? Nós acabamos nos especializando em treinamento de liderança de alta performance. E foi isso que a gente trouxe aqui, porque a gente entende que a gente está sabendo fazer. Não sei, mas até agora é o que mais compra, o que mais a gente vende. E a gente percebe que o resultado é bombástico, né? Na hora que aplica o treinamento com os módulos que a gente criou, o desempenho da empresa dá um looping e vai embora. Por quê? Porque as pessoas passam a compreender quem elas são, o que elas querem, qual é o propósito e como eu aplico isso dentro desse contexto empresarial. E não porque a empresa está pedindo, mas porque eu quero fazer a diferença. Porque eu quero entregar minha melhor versão. Porque vale a pena, porque agora eu me conheço, eu me acesso. E eu sei que eu me acessando, eu consigo chegar numa velocidade muito maior. Com segurança. E foi aí que a gente precisou trabalhar. Por quê? Porque quando o empresário chama a gente para pedir um treinamento de líderes, qual que é a visão da empresa? A empresa, ela entende que ela precisa, ela entende que ela precisa que as pessoas performem mais rápido, que elas performem melhor e que elas sejam altamente produtivas, de um dia para o outro. Então, elas vão contratar alguém para dar um treinamento para que elas, tipo, sejam power a partir de amanhã. E o que o indivíduo tem? O que ele pensa? Ele sabe sobre si, ele sabe da formação dele, mas ele não tem muita certeza se ele quer entregar aquilo naquele lugar. Mas isso é inconsciente, né? Ele sabe do que ele pode, mas ele não entende porque naquele lugar ainda não aconteceu para ele. E aí, a empresa contrata porque espera que aconteça uma produtividade absurda. E o funcionário, ele fala assim, ele quase te desafia, né? Ele fala, vai, prova que você vai fazer eu performar melhor. Parece que ele olha para você e fala, vai, me prova que eu vou ser melhor. E aí, o que a gente entendeu de tudo isso? Que existem muitas coisas que não se conversam dentro da organização. Que fica quase que um subentendido no bojo das relações. Que é o quê? A expectativa da empresa em relação à produtividade, à entrega das pessoas e à visão que o empregado tem de engajamento. Ele quer estar engajado? Ele quer estar ali? Por quanto tempo ele quer estar ali? E se eu entregar o meu melhor, né? O meu corpinho aqui para essa organização? Eu vou ter retorno de verdade? Eu vou ter uma validação de status, de mérito e financeiro? E o que a organização pensa? Vai produzir mais. Tem que produzir mais. E no menor curto prazo de tempo. Entende isso? Essa conta, ela só fecha se as pessoas têm clareza do entendimento. Vamos treinar. Vamos treinar para chegar no resultado Y. E vamos compartilhar esse resultado. De que forma? Com mérito, no programa de mérito incentivo. Ou com dinheiro, ou em posições melhores. Ou com promoções, com cargos melhores. Com trilha de carreira. Ou com processo de trilha de aprendizado. Mas o que essas pessoas vão ganhar se de fato elas passarem a performar melhor? E qual é a história que a gente quer contar? Entende o que eu estou dizendo? A clareza do processo, ela precisa ser muito transparente a ponto de a gente ir no submerso. E entender o que de fato essa empresa quer dessas pessoas. E quando a gente começou a perguntar isso para os empresários, sabe o que a gente ouviu? Eu não sei se vocês estão ouvindo isso, mas a gente está ouvindo muito. Ah, Roberta, a gente quer as pessoas felizes. As pessoas não estão felizes aqui. As pessoas não têm vontade de vir trabalhar. Elas não têm pegada. Elas não estão engajadas nos nossos propósitos. Elas não entendem onde a gente quer chegar. Eu só queria que as pessoas fossem mais felizes aqui. E é engraçado que a gente trabalha muito com empresa familiar, que já tem um herdeiro na linha sucessória. E aí as pessoas não veem o lugar delas, a cadeira delas, começam a imaginar que ali é só uma experiência. Então, muitas vezes as pessoas não têm alegria. Não só por não ver posições, mas na forma e no modo como as pessoas são tratadas. Vocês entendem isso? As pessoas querem ser tratadas como pessoas e querem ser consideradas no que elas são melhores. Nós somos convidados a fazer treinamento de humanização. Atendimento humanizado. Para humanos. Para humanos. Acreditei. Para humanos. E aí eu falo, nossa, o tema do Conar esse ano. Humanize-se. Humanize-se. Não somos humanos, somos animais. Mas, entendi, aí você começa a entrar numa vibe de falar, nossa, agora vamos se humanizar. Vamos olhar no olho, largar celular, ficar próximo de quem está próximo e de repente ficar longe de quem está longe, porque está longe mesmo. Aceita que dói menos. E aí o tempo começa a parar. Quando a gente está aqui e escolhe estar aqui, o tempo começa a ficar real, devagar. Agora, se eu estou aqui, estou no celular, estou pensando lá em casa, estou pensando em outras coisas, você acelera o seu tempo. E não vive nada. Entende isso? E a felicidade tem muito a ver com isso. De aproveitar o que você escolhe e saber que as renúncias fazem parte. E a gente trouxe tudo isso para o treinamento. Com base no quê? Ferramenta e no humanize. Na ferramenta e no humanize. Quando a pessoa olha o perfil, ela fala, é isso. É muito mais simples. Então, vamos mais um pouquinho. Do planejamento. Então, como a gente organiza isso dentro da empresa de uma maneira bem sistêmica. Primeiro, é o levantamento de necessidade. A gente escuta o que o empresário quer, como ele quer, onde ele quer chegar, quais são as informações de transformação comportamental, quais são as habilidades que ele quer de fato, que sejam mais poderosas dentro da organização e os resultados financeiros. Quais são as metas? Depois, o diagnóstico. A gente aplica a ferramenta, o humanize, depois faz os relatórios de sinergia. Se a gente entende que cabe uma dual, a gente faz a dual para aprofundar. Onde aquela sinergia precisa ser avaliada? Perfil complementar e perfil duvidoso. Complementar positivo e duvidoso. E depois a gente ainda faz uma análise SWOT para ver pontos fortes, pontos fracos daquele grupo, ameaças, oportunidades. Cria a estratégia de desenvolvimento. Quer dizer, como vamos trabalhar esse grupo? Se é um grupo que tem pouca exposição, que tem pouco contato e, de fato, pouca sensibilidade, a gente opta por módulos de comunicação, de feedback, que tem mais clareza e desenvoltura. E se são grupos menos estruturados, enfim, tudo vai depender do quê? Do que aparece nos testes. E aí o teste, do teste que sai o preditivo do conteúdo de treinamento. Depois, o alinhamento da expectativa. A gente senta com o empresário e ajusta, diagnóstico, pontos que a gente entende como os primeiros e contrapõe com o que ele entende que são as primeiras coisas. Porque, afinal, ele que está pagando a conta. Muita gente saindo do local de trabalho, entrando em sala de treinamento e tem todo um processo de tempo, hora e custo. Então, tudo isso é discutido. Como que é a aplicação disso tudo? Como é o processo de desenvolvimento? Então, inicialmente, a gente usa o guia do perfil dessas pessoas. A gente vai para o play, já com todas as cartas desenhadas. E o que, de fato, vai ter alto impacto naquele grupo. Associada à psicologia positiva. Associada àquela espiral positiva. Do que essas pessoas têm, em quanto ponto a ser considerado. Onde a gente tem a principal potência daquele grupo. E qual, de fato, vai ser a conexão que nós vamos usar desse looping de característica positiva e de talento para os pontos dentro da empresa acontecerem. Entende? Eu vou olhar, é como se fosse a Liga da Justiça. E da Liga da Justiça, eu vou olhar a virtude de cada um. Então, qual que é a ideia? Analisar onde está a principal, o principal talento daquele indivíduo pela identidade principal. E ver o que, de fato, aquilo pode gerar impacto a curto prazo para trazer resultado para aquela organização. Que com uma ou duas sessões de treinamento, o cliente já fala Uau, é isso. Estamos no lugar certo, está subindo. Então, a gente junta o Human Guide com a psicologia positiva entendendo o que tem de melhor no indivíduo e coloca no funil de atendimento. O ponto principal aqui é o alinhamento de objetivo. Primeira sessão de treinamento, o que é? É para a gente alinhar. O que a empresa quer é o que vocês querem. Queremos a mesma coisa, vamos junto. É igual casamento. Temos que ter planos em comum. Temos que ter pontos de propósito, de valores em comum. Porque ninguém compra o que não consegue ver. Então, o primeiro movimento é alinhar e compatibilizar objetivos. O que a empresa quer, o que vocês querem, como a gente chega lá. Primeiro módulo de treinamento, autoconhecimento. Ninguém consegue se acessar e lançar e alçar voo se não se conhece. Não adianta nada você ter uma Ferrari se você não sabe dirigir a Ferrari. Saber como que você vai suportar a potência na hora que você se acessar, acessar a sua potência. Então, qual que é a ideia? Começar pelo guia. Teve um treinamento que a gente fez, que era para a área de vendas e compras, que as pessoas eram muito mais, como fala, extrovertidas. Então, a gente colocou o perfil sintético no crachá. Sabe aquele crachá? As pessoas, a gente colocou o crachá delas no pescoço e fez elas circularem e conversarem sobre isso. E aí as pessoas foram se encontrando e montaram duplas. Falou, eu vou cuidar de você, você vai cuidar de mim. E é legal a gente ver como o ser humano, ele é altruísta. Ele tem natureza altruísta. Ele tem natureza de querer ajudar o outro, mas desde que o outro permita. Desde que o outro deu acesso. Então, é muito interessante isso em treinamento. Quando a gente alinha aqui, todo o resto de resistência cai. Porque todo mundo quer a mesma coisa. Entende? Essa coisa da vaidade, da competição. Isso fica em outro plano, porque o autodesenvolvimento é ponto focal. Porque é genuíno. Daí, por isso que a gente começa com isso. Não tem como. A gente não entende montar um treinamento, seja do que for, sem começar por essa parte. Até porque gaveta cheia não entra conteúdo. A gente precisa entender o movimento de limpar as gavetas, extrair o que precisa ser extraído, compreender com clareza a importância daquilo, para depois aquele conteúdo entrar. Ninguém toma um medicamento que acha que não precisa. Então, criar uma necessidade e mostrar inadequação, a ponto suportável de ansiedade é importante. Inicialmente. Porque é uma estratégia para que a pessoa queira mudar. Eu quero isso. Mas quanto você quer isso? A gente faz esse tipo de pergunta. É meio pasto. Quanto você quer isso? Não, quero muito. Mas quanto que você quer? Então, a gente vai mostrar. Mas quanto que você quer mudar? E aí, a pessoa vai ficando assim. Eu preciso, eu preciso me acessar, eu preciso me conhecer. E o desejo de buscar e escolher por si mesmo, é o que acho que é o maior desafio que a gente tem com o ser humano. Porque as pessoas se abstraem, né? Elas banalizam. Conforme a gente vai vivendo a vida, as coisas vão ficando muito comum, muito banal. A gente deixa de se acessar e perguntar o que a gente quer. Então, a gente precisa provocar as pessoas, quase que para acordá-las. Mas o que você quer? Você não quer essa empresa? Mas o que você quer? Então, sai. Pode sair. Aí a pessoa, nossa, mas você está falando para sair? Porque você não quer ficar aqui, você tem que saber o que você quer. Porque se você não souber, imagina a empresa. O que ela tem a ver com isso? Entende o que eu digo? Esse encantamento que a pessoa está lá, não sei se fica, não sei se fica, não é bom para ninguém. As pessoas têm que ter paixão, têm que saber por que estão onde estão. E por que estão fazendo o que estão fazendo. E se elas não têm, cara, volte três casas, vai pensar. E aí, do autoconhecimento, a gente entra nas ferramentas da psicologia positiva. Que é essa questão de tratar a autoestima, de compreender o indivíduo com generosidade. É trazer o diálogo socrático, que é o diálogo de coaching mesmo, para a relação. Do que eu quero, como eu quero, como eu propósito, como eu vou trabalhar minha missão dentro dessa organização. Se eu tenho fit cultural com essa organização. Se os meus valores são compatíveis com o que eu realizo. E o follow-up de aplicabilidade. Porque dentro de um módulo e outro, tem a tarefa. E aí as pessoas têm exercícios para elas fazerem. Entre o período de um módulo e de outro. E elas têm que contar como foi, como ela aplicou aquilo e se deu certo ou não. E aí a gente vai regulando se consegue acelerar ou se precisa voltar a algumas casas do treinamento. E aí a gente trouxe para vocês um caso prático, né? De como a gente trabalhou isso em um cliente. Para que vocês possam visualizar o que a gente está contando para vocês. Esse case que a gente trouxe é do Cicobi Paulista. Hoje eles têm 18 unidades. Todas elas são no estado de São Paulo. É uma cooperativa de crédito. E como que a gente entrou lá? Um cliente nosso, que tem um resort lá no interior. Uma cidadezinha que se chama Pirapazinho. Ligou e falou assim, ó, tem um cliente aqui muito grande. Vai fazer uma convenção com todos os funcionários. Só que eles não querem fazer uma convenção sem estratégia. E eles criam uma empresa de RH para conversar com eles. Para falar qual seria a estratégia para gerar engajamento. Para convidar todos os funcionários para essa convenção. Que seria a primeira. E aí quando chegamos para conversar com eles, eles falaram assim, ó. A gente não quer só uma convenção. A gente quer uma consultoria de RH que dê continuidade no processo. Que a convenção seja um abre-portas de trabalhar o desenvolvimento humano. Mas que depois tenha um programa, uma continuidade. E eu falei, nossa, né? É desses clientes que a gente gosta. Que pensam em continuidade. Projeto. Pessoas. Desenvolver. E eles falaram, nossa, estão falando minha língua, né? E a gente perguntou, mas o que vocês querem deles? A gente quer que eles se sintam felizes. Que eles sintam que estão trabalhando na melhor empresa do mundo. E a gente, nossa, né? Nossa cara. Um monte de coisa demais, né? É. E aí o que a gente contou? Deu uma má notícia. A gente faz essa convenção sim. Mas primeiro a gente precisa entender quem são as pessoas. Não, nós queremos aplicar um teste, um assessment em todas essas pessoas. Entender o principal perfil delas para até sugerir as atividades. Se a gente vai fazer crossfit, ou vai fazer trekking, ou se a gente vai colocar isso numa sala para meditar. A gente precisa entender o perfil dessa galera para ser super assertivo. E, nossa, mas vocês conseguem fazer isso? Então, a gente começou lá com a aplicação do teste, Human Guide, a gente aplicou 100% nos funcionários. E depois a gente mapeou qual era o perfil predominante para poder ter atividade show, atividade super show e atividade apoteótica. Não tinha atividade ali de médio impacto. Então, dessa proposta de fazer um diagnóstico sério, fazer um assessment sério, usar o Human Guide, fizemos o evento da convenção primeiro deles e depois a gente criou um mapa de gestão. Como foi esse mapa de gestão? A gente analisou as sinergias por departamento, criamos uma estratégia para resultados junto com os gestores. Inclusive, plano de ação para cada gestor de como ele poderia tocar a equipe. Onde colocar pressão, onde tirar, quem estava adequado para qual função. Então, isso foi muito discutido e partilhado de maneira muito clara. Todas as pessoas receberam feedback, dessa maneira como a gente contou coletivamente. Depois, se a pessoa sentisse necessidade, a gente marcava individual. E daí a gente criou toda a estratégia para resultados. O feedback foi feito um workshop entre os grupos, para que todas as pessoas tivessem acesso. E aí a gente começou todo o programa de desenvolvimento. Além de treinamento para líderes, hoje a gente atua como coaching para as principais lideranças de lá. Todas as convenções são feitas por nós. E toda a estratégia de employee experience também é feita por nós. Então, a parte toda de endomarketing, de criar e gerar uma sensação positiva e de felicidade dentro da organização, é criada toda com base nesse guia de gestão que parte do HG, do Human Guide. O resultado foi tão impactante, quando eles entenderam quem eram as pessoas e o que as pessoas podiam fazer quando se acessavam, que o próprio conselho, que é formado por vários empresários, enfim, de cada localização tem de São Paulo, de Campinas e do próprio interior, eles falaram assim, nós não podemos operar em tudo, todo mundo não é bom em tudo, vamos montar comitês, pequenos comitês dentro do conselho. E aí, com base no Human Guide, a gente abriu para aqueles grupos do relatório compacto e fizemos o cruzamento entre relatório compacto, HG e qual comitê que a pessoa estava apta para opinar, porque ela não podia opinar em tudo. E eles amaram aqueles comitês e hoje eles se reúnem por comitês e super funciona, por quê? Porque as pessoas têm vontade de discutir aquele assunto, porque tem tudo a ver com ele. Entende? Não adianta colocar uma pessoa para discutir expansão que não tem imaginação. Como que eu vou discutir expansão se eu não consigo imaginar, se eu não consigo visionar isso? Como que eu vou discutir processos, reavaliar processos se eu não tenho estrutura? Entende? Então, a partir do momento que as pessoas foram olhando para elas, elas conseguiram também entender onde elas querem e podem opinar. E aí elas se reorganizaram. É bem interessante. Aqui é treinamento, final de treinamento. Aqui campanha do dia dos pais, aqui campanha na rua para pedir doação para o banco de sangue. Aqui é dia do gestante, lá que tem os chás, né? Aqui são cartões benefícios, que eles têm uma estabilidade bem alta. E aí a gente teve que mexer nos benefícios porque eles criam segurança, né? Criam os benefícios assim, cria se sentir como pessoas que estão seguras. Tem plano de saúde, tem previdência. Esse aqui é um pouquinho das convenções, né? A gente, esse tipo de dinâmica gourmet lá é muito, funciona muito bem, né? De colocar todo mundo para cozinhar em times, enfim. As próprias atividades lúdicas funcionam muito bem com esse grupo, né? Então a gente tem bastante coisa aí legal que eles brincando se divertem, mas ao mesmo tempo se integram e se conhecem e começam a entender o que é entrega dentro dessa organização. Qualquer tipo de dúvida, pergunta, enfim, a gente está à disposição. Obrigado. Obrigado.